Gente, acabei de chegar aqui na casa do meu irmão porque é assim E eu tenho um super plano pra fazer aqui, galera Fala aí meus amores, eu tô com vocês Eu sou Lidia e sou Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje no vídeo de hoje é o seguinte Acabei de chegar aqui na casa do meu irmão porque eu tive uma brilhante ideia De entrar no quarto dele Porque assim, galera, como vocês já sabem O meu irmão conseguiu uma casa pra minha mãe E assim, hoje a gente vai passar uma noite na casa e o meu irmão só Então hoje vai ser nossa primeira noite na casa nova E assim, eu tava pensando em fazer uma trollagem com o meu irmão Mas Letícia, o que você tava pensando em fazer? Gente, o seguinte, aqui na minha cabecinha de vento Eu tive uma brilhante ideia de entrar no quarto do meu irmão E pegar uma Airsoft Tipo aquelas arminhas que soltam água Então, gente, como meu irmão vive me trollando com essa arminha Eu quero trollar ele na casa nova Então, gente, vou passar a noite com ele Vou gravar outro vídeo também Mas é esse vídeo, é eu pegando e já trollando ele Então, assim, eu acho que meu irmão deve estar lá embaixo Eu acho que ele não tá no quarto dele Mas, enfim, eu vou entrar aqui já pegando aquela arminha Vou tentar procurar porque eu não sei onde tá aquela arminha Que solta água, gente Galera, vou falar pro meu irmão Colocar uma cena do meu irmão me acordando com aquela arminha Editor, coloca aqui pra gente pra eles verem Bom dia! Bom dia! Bom dia! Nossa, eu não tô gostando, né? Por quê? Mas aí, gente, hoje vai ser a minha vingança com o Léo Porque como vocês viram, né? Ele me acordou Agora vai ter rebanche, rebanche Enfim Oxi! O que você tá fazendo aqui? Tá gravando Tá gravando? Por que você tá falando baixo? É verdade Hummm Ó, eu tenho um plano pra fazer, mãe Qual plano? Vem aqui, vem aqui Vamos sair daqui Aí a gente fala melhor Eu tô com medo do meu irmão ouvir a gente conversando Então, vamos... Vamos... É, vamos descer Porque vai sair daquele homem E morreu o meu plano Ferrou Filha, qual que é o plano? Mãe, o plano é o seguinte Você sabe que o Léo vive me trollando Sempre tá fazendo coisas comigo E na última vez que ele me trollou, Fê Ele jogou aquelas arminhas de água, sabe? Sei, sei Ô, eu gosto dessas tuas brincadeiras Você gosta, né? Eu gosto Eu gosto de fazer com os outros Mas comigo, gente Eu não gosto muito, não Porque no dia eu fiquei... Nossa, eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito louca Mas, gente Também quem gosta de ser acordada com uma... É, tô dormindo tranquilamente e alguém me acorda Chato pra caramba, gente Não gostei Fiquei... Tava esperando o meu momento Só que assim, agora é o meu momento Ah, o que você tá pensando dessa vez? Mãe, seguinte Você ganhou casa nova, tudo Tá muito feliz, tenho certeza Porque, tipo assim Todo mundo tá muito feliz Todo mundo tá muito feliz Ai, ai, ai Que que eu te contem? Muito, muito feliz E assim, hoje o Léo comentou comigo que queria dormir lá na casa nova Só nós dois, assim Entre irmãos Aí eu acho que o Léo não vai me trollar E se ele me trollar, eu vou trollar ele de volta Porque eu já pensei no meu plano aqui Entendeu? Já começou as trollagens na casa nova? Já começou, gente Já tô inaugurando Se eu for a minha primeira, você... Nossa, mano Vai ser sem fim Gente, mas enfim Vou trollar o Léo de novo Fazer... Fazer a vira-volta, entendeu? Entendi E o meu plano é o seguinte O Léo Tem aquela arminha, certo? E eu vou acordar ele Quando ele estiver dormindo lá na casa Ah, com a minha arma? É, tipo A mesma coisa Só que agora vai ser com ele Não vai ser comigo, entendeu? Então É isso Vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo Pra ele sentir o sofrimento que eu senti Pra tomar um banho Porque eu tinha tomado um banho gostoso No dia seguinte Eu não tenho que lavar o cabelo duas vezes No mesmo dia, entendeu? E aí você vai lá buscar a arminha Vou buscar a arminha Não sei Não sei Por isso que você sabia Por isso que eu tô conversando com você Eu não sei de nada Gente Ou tá no quarto Meu, se tiver no quarto Vai ser muito difícil Porque o Léo tá gravando ali E tem uns meninos lá dentro também Então assim Se tiver no quarto Complicações Mas também pode estar do lado de fora É No corredor No corredorzinho Qual que é o nome? Isso aqui? Baranda Baranda Pode estar na baranda Na parte de fora Ou Dentro daquele armário Qual armário? O armário de fora Da geladeira? É, pode estar lá também Gente, eu não sei Mas eu acho que tá dentro do quarto do Léo Também Mas Não tá por aqui não, né? Não, aquilo lá não ia colocar aqui Pros moleque ficar pegando, entendeu? Vai saber que pega e quebra Vai saber que quebra e quebra E morreu Mas enfim, gente Vamos Vamos bolar um planinho aqui Bonito Pra saber onde tá Gente O Felipe tá vindo comigo Que ele vai me ajudar a procurar E é nóis Vamos subir aqui de novo E falar baixo Porque ele tá gravando Tá gravando Vem se tá nesses negócios aqui Vem se tá aqui, ó Fê, eu vou te ajudar a procurar Aqui? É isso? É isso? Não sei Quero testar Deixa eu testar então Gente Não, não, não Faz isso não Gente Achamos aqui Eu tô com a câmera, Fê Eu tô com a câmera Mas é, gente Achamos E é isso Segura aqui Segura, segura Tá falado Tá falado Enfim, galera Achamos a arminha Vamos ver se eu levo aqui, ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui, rapaziada É o modo dobo Oi, tinta Oi Tudo bom? Aham, eu quero ver o que você tava fazendo Tô gravando É, isso é fata É, gente É, gente Tá gravando Enfim, gente É isso Achamos Eu acho que ele nem vai perceber Que a gente pegou as arminhas Porque ele tava gravando Como vocês viram Mas enfim Ó, Felipe Ah, ela sai de baixo Mas é isso, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente